Eu quero aproveitar que você falou em taxa de juros, mas eu quero trazer a taxa básica de juros e relacionar a Geraldo Alckmin, que se reuniu com lideranças do varejo hoje cedo, aqui nessa quarta-feira. Reivindicação segue a mesma, é preciso baixar os juros. A gente vai acompanhar o que disse o vice-presidente e ministro e depois jogar aqui pra nossa roda. Na realidade, o juros não está parada, né? O juros real está subindo há vários meses. Porque à medida em que fica parada em 13,75 a Selic e a inflação está caindo, o juros real está subindo no Brasil. E aí, Fábio Piperno, como é que você vê a alegação de Geraldo Alckmin? Isso é uma conta muito simplória e correta. Então, a taxa real vai aumentando mês a mês no Brasil. E assim, hoje, tem uma entrevista com o Roberto Campos Neto em algum lugar aí, e ele fala que a expectativa é de chegar ao fim do ano com 4,50. Ele falou isso ontem ainda. Ele já olha pro Gani, então eu vou passar pra você, Gani. Por que você olhou pra mim? E não é expectativa. Eu não falei nada. Quem falou foi ele. Estou perto. Estou exatamente sendo mais perto de mais perto de 4,50. Mas ele é da inflação, não é da taxa de juros? Não, é da inflação. Inflação. Então, veja. Hoje, por exemplo, hoje está em 4,18, né? Então, a taxa real, ela é... A taxa de juros hoje, a taxa Selic hoje, ela é de mais de 200% acima da inflação em 12 meses. Fala, Gani. O Geraldo Alckmin, ele usou uma forma de calcular o juro real, que eu não vejo que é a mais adequada. Ele pega a Selic e a inflação que passou. E aí, de fato, o juro real tem aumentado. Agora, se eu olho a taxa de hoje pra um vencimento futuro e com as expectativas futuras de inflação, a taxa real tem diminuído. A gente tem lá um título chamado Tesouro IPCA+, o NTNB, e a taxa real tem diminuído. O ponto é, saindo do economês, é que o Banco Central vai iniciar um processo de queda na taxa de juros. Veja que o Banco Central americano está atrasado nesse processo, porque ele parou de subir. Vai ficar um bom tempo, igual a gente, num patamar elevado pra depois cair. A gente saiu na frente, tanto na alta e agora na queda. E essa inflação só está sendo bem controlada por conta do Banco Central. Imagina se tivesse comprado o discurso do Lula, Piperno. A inflação caiu por conta de queda dos preços das commodities. O petróleo caiu, a soja caiu. Não, não é só isso, não. A inflação de serviços tem caído, isso tem a ver com demanda. É verdade, é verdade. Então, um pedaço da inflação é diminuído. É bom central. Um pedaço. E um outro pedaço se dá por conta de fatores externos. Segret, como o risco da inflação futura que menciona a Alan, estou totalmente de acordo, é de risco perigoso, que nós temos hoje a União Europeia em recessão técnica. Mas nenhum tocou e mexeu na taxa de juros para baixo. Por que isso? Porque quando enxerga, através de fórmulas, claro, a visão de longo prazo, se hoje diminuir a taxa de juros, pode acontecer o que aconteceu no governo Dilma. Expande a questão monetária, o dinheiro circulante, a pessoa sente que pode comprar, se endivida mais do que hoje, a taxa baixa na canetada, e depois todo mundo paga o preço no futuro. Pode ser grande. Esperamos que melhore, claro. Mas não vamos esperar que a taxa de juros termine por debaixo de 10% no final do ano, mesmo com uma inflação de 4,5%. Não vai ter. Concordo plenamente com você agora. Quer dizer, porque ninguém está falando para se cortar a taxa de um corte abrupto para chegar nos níveis lá do governo Dilma. Falava, citou, a gente fala isso nos últimos meses todos, que já deveria ter havido um corte gradual. Mas ninguém está falando em baixar para 8, 9. Um corte gradual, até para dar uma boa... Fábio Piperno, eu quero até aproveitar a nossa conversa aqui mais uma vez sobre taxa básica de juros, sobre as previsões do Boletim Fox, porque recentemente a presidente do PT, Glaze Hoffman, compartilhou um trecho aqui do nosso programa 3 em 1, dizendo que o Fábio Piperno rebateu uma fake news da própria emissora. Só que há necessidade de fazer uma correção nessa legenda aí. Porque o que o Fábio Piperno, que está na nossa frente aqui agora, rebatia, eram as previsões do Boletim Fox, que a gente sempre discute aqui no 3 em 1. Então eu agradeço bastante a audiência, e todos nós agradecemos, mas é preciso colocar também os pontos nos seus lugares, não é, Fábio Piperno? Perfeito. Eu critiquei os analistas de mercado que embarcaram naquilo. Aliás, analistas de mercado que estão na nossa roda de debate o tempo todo. Não há problema algum em falar de economia de taxa básica de juros, muito menos em analisar quando essa economia está indo bem. E eu até citei com você fora do ar, acho que foi ontem, foi ontem. Eu peguei o Boletim Fox de 31 de outubro do ano passado, uma segunda-feira depois da eleição do Lula. E aí a previsão do PIB para 2023 era de... Gente, 0,63. Está famoso, né? Está famoso. A Gleisi Cobb manda te colocar como exemplo. Ele é bastante coerente nas críticas às previsões, porque ele tem acertado, está falando, vai melhorar e a previsão vem menor, e depois ele acerta. Não, e eu concordo com o erro do Focus, viu, Evandro? Eu vou trazer... Amanhã eu não vou esquecer o meu artigo. Você já prometeu isso para... Eu vou usar o número que ele gosta, mas você já prometeu. Você já prometeu isso para a gente 13 vezes. Não, não, não. Eu prometo agora. Vamos colocar o Pingo do Ziz ou o L no seu lugar. Mas eu vou trazer... Eu concordo, o Focus erra muito, né? Agora, ele dá uma direção aí, né? Para onde a coisa está indo. Então, esse crescimento econômico acima das expectativas não foi mérito do governo. Isso se deve ao agronegócio, Pepe. Também. Você tem que avisar para a Gleisi que você não foi uma questão de ratificar o que tínhamos dito na emissora, senão que você estava contra o Informe Focus. Inclusive, ele vai desenvolver uma profissão que é historiador do Informe Focus. E ele está bem informado. Aliás, historiador de erros monumentais. Inclusive, apareceu um ontem aí e tal. Que ele estava prevendo... Ó, tenho mais 15 segundos que eu preciso daqui a pouco para o break. Ele estava prevendo inflação para chegar talvez a 20% esse ano. Quase cair da cadeira. Nossa. Não, mas daí exagerou.